O que pode acontecer é você cair. Pessoal, tem que clicar, né? Porque senão não passa. Pessoal, vocês estão vendo ali na foto? Vejam aí que eu vejo aqui. Vocês sabem que a gente não pode pegar por aqui, tá? Nunca já... Abaixa a mãozinha. Para não ter lascado. Você é modelo hoje. Gente, só fiquem de lado, porque o pessoal precisa ver daqui, ó. Boa. Tá? Fiquem daqui, ó. Mais pra cá. E senão a pessoa não enxerga. Mais pra cá. Fiquem aqui. Obrigada. Pessoal, vocês sabem que a gente não pode pegar aqui. Não pode pegar aqui. Então, procurem sempre pegar aqui, ó. Atrás do joelho, tá? E no pé. Abaixo da lança do pé. Certo? Vou fazer desse lado aqui, pra só vocês registrarem ali. Mas eu vou pegar desse lado, tá? Pra colocar ela pro meu lado, porque é mais seguro. Senão a marca pode virar. Tá bom? Então, registra em ali. Eu sempre pego com o dorso assim. Eu não gosto de pegar, tá, gente? Eu sempre pego com o dorso. Deixa eu tirar. Eu sempre pego com o dorso. Por quê, gente? Porque a vida que você pegue com os seus dedos, é perigoso ficar marca. Então, eu sempre pego com o dorso da minha mão. Tá? Então, eu faço isso aqui. Tá desagradável pra você? Viu? Não vai desagradável nem pra ela o toque. Por quê, professora? Porque tem idoso que tem aversão ao toque. Você já ouviu isso? Então, é melhor até pro idoso. Porque com o dorso, ele não sente o toque. O toque na sua mão. Então, às vezes até melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, pega aqui, ó. Na escápula. Escápula. Aqui, ó. Acima do ombro dela. Tá?